Ei, olhe só para essa galáxia, não é incrível? Estamos tendo o privilégio de admirá-la agora, mas sabe, há algo que quero te contar. Enquanto nos encantamos com essa visão de tirar o fôlego, há um lance bem louco rolando no universo. É tipo assim, o espaço-tempo está se expandindo. Louco, né? E o que isso significa? Bom, quer dizer que a luz dessas galáxias, enquanto viaja até nós, está enfrentando uma parada meio punk. A distância entre nós e ela está aumentando, sabe? Isso quer dizer que, com o tempo, muitas dessas belezuras cósmicas vão ficar longe demais para a gente ver. Tipo, a maioria das galáxias já está quase fora do nosso alcance, por causa dessa expansão maluca. Isso nos faz pensar, né? A gente está assistindo a um fenômeno gigantesco que, lá na frente, vai nos deixar na mão, sem poder ver boa parte do universo. Num futuro meio distante, tipo uns 100 bilhões de anos, a maioria das galáxias vai estar tão longe que nem a luz delas vai chegar até aqui. E lá na frente, uns trilhões de anos, elas vão virar tipo aquelas fotos antigas que a gente não consegue mais distinguir direito. Então, enquanto a gente curte essa galáxia e outras coisas incríveis do universo, vamos aproveitar o momento. Essa é uma janela única que a gente tem para explorar e entender a imensidão e os mistérios do cosmos. Antes que as estrelas desapareçam de vez, vamos aproveitar cada segundo desse espetáculo cósmico. Então, vamos aproveitar cada segundo desse espetáculo.